E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão, mano, com a minha arma de água pra vocês. E é o seguinte, rapaziada, hoje não é irritando meus amigos com a arma, tá, Renata? Ufa! Eu não vou render ninguém, eu não vou tacar água em ninguém, porque hoje eu experimento bravíssimo com a minha arma de água. Seguinte, gente, vocês já viram em diversos vídeos que eu, mano, taco água em todo mundo e o bagulho é muito, muito forte. Mas hoje eu vou ler no último vídeo que eu ia colocar uma garrafa de Coca-Cola aqui no cilindro da água, tá ligado? Pra ver se ela pode tacar Coca. Eu tentei isso com espuma um vídeo atrás e deu certo. Mano, eu acho que vai dar certo porque a mesma rosca, ó, que é daqui do cilindro... Ui, ó. Tá vendo? A mesma rosca do cilindro aqui é a da Coca. Então, mano, eu quero ver se vai dar certo. Ah, você encaixar o Ruhu. É, eu quero encaixar o negócio aqui dentro. Não, deixa eu fazer o terceiro mesmo, peraí. Será que vai dar? Não. Pô, não, bota a Coca aqui dentro, ué. É, não, pode ser, mas eu queria a Coca inteira aqui, véi. Vamos ver se vai dar certo, rapaziada. Mano do céu. Pelo que eu vi, tem que pegar pressão também, né? Aham. Ai. Opa. Encaixou. Encaixou? Encaixou. Encaixou. Ai, mano, tá encaixando, mas essa partinha de cima, ó, vai ter que tirar. Essa aí, vermelhinha. Mano. Essa aqui? Aham. Faca. Faca. Mano do céu. Ele tá encaixando aqui, ó, e tá passando. Tinha vontade de beber essa Coca. Dois. Ok, depois eu lanço na sua boca. Demorou. Ai. Vai. Mano, tomara que dê certo, véi. Boa. Saiu, saiu. Ai, que maluco. Deixa eu deixar lá, abertinho. Vai. Foi. Mano, vai dar certo. Nossa, caixa perfeita, mano. Caixa certinho. Agora, se ela enrosquear aí. Vai, segura a pata, vai. Tá enrosqueando, viado. Ai, tá passando. Vai, véi. Vai. Ah, tá passando, não. Ela enrosqueia, mas dá uma passadinha, né? Tenta assim, gente. Ah, tem resistência. Tenta assim, vai. Deixa eu ver. Uh, ficou. Ah, soltou. Tem muita Coca, pera aí. Tem que segurar na Coca, aí. Mano, eu vou passar uma fita aqui. Nem que segure. Não, segurando a Coca. Rapaziada, já tiramos a Thumb. E, velho, vamos ver se isso aqui vai dar certo. Mano, eu precisava tanto de um... Uma fita? Deixa eu ver se você fica aqui. Uma fita, velho. Porque... Só se dá uma escala mais, se você conseguir aí. Ó, mano, eu quero tanto que esse bagulho dê certo. Que ela dá uma passadinha, mano. Aí, tá bom, tá bom. É porque tá muito pesada a parte de trás dela. Aí, Léo. Só se segurar ela assim, ó. Foi, foi, foi. Foi, tu me acha? Ai. Mano, ela foi. Desci de baixo, foi. Deixa eu ver se ela vai sair, mano. Acho que vai. Calma aí, não, não, não. Segura aí. Desse jeito, segura aí. Calma aí. Vamos fazer o bagulho certo. Que bagunça que ela vai fazer, velho. Boa, boa, boa. Tem que segurar ela, tá ligado? É, eu passo aqui pra cima, depois eu passo pra baixo nela. Aí eu passo pra baixo nela, passo pra cima aqui. Boa. Mano, vai dar muito certo isso aqui, velho. Se der certo, vai ter coca de dois litros pra todo mundo. Na boca. Tô passando bastante, realmente, pra... Pra não soltar. Ó, vamos lá, já tá mais firme. Não, nunca mais vai sair daqui. Tá firminha. Nossa, viado, deu o par da arma. Agora foi. Vou passar mais perto. Realmente não tem nenhum vazamento de pressão agora, ó. Foi. Nós era encanador, né, Cleo? Ah, mulher! Aí. Nossa! Bora? Mano, será que vai ir? Mano, mentira! Mano, tá indo coca, rapaziada, mano. Foi gente de formiga aqui, né? Mano. Eu não sei se tá saindo coca, não dá um copo de vidro aí. Nossa, mano, olha isso, rapaziada. Colocamos coca. É, acho que é feio. Mano. Deixa o oficial aqui, peraí. Nossa, mano. Coloca aí. Vai dentro. Mano, tá vendo como o bagulho é forte? Segura aí, Renato. Quem vai tomar? Quem vai tomar? Eu. Calma, calma. Mano. Ai, que confiável. Boarinho. Deixa eu ver. Gostoso, coca mesmo. Mano, a coca tá geladinha. Sério? Juro, Bruno. Você teve que fazer um teste nesse, Renato. Mas aí não dá. Que isso. Juro. Quer abrir a boca aqui, droga? Não. Ô, Du. Ô, Du, vem cá, Du. Mano, eu despremei dessa coca aqui. Mano, joga na minha. Vai, vai. Atira ele em mim. Joga na dele. Viado, ficou muito bom. Mano, pegou muito bom, velho. Nossa. Eu não vou parar, velho. Ah, Du. Viado, você pegou, mano. Muita. Juro. Não, tá na boca do... Eu não quero não, viado. Tira a blusa, Tudu. Tira a blusa amanhã. Tira tudo, Tudu. Mano, eu juro. O que é, Baustino? Boca de coca? Olha, você tá parecendo o exterminador do Burger King, mano. Não, eu não vou jogar no... Não, ela é louca. É coca mesmo, juro. Tá gelada pra caramba. Fula na garganta. É muito forte. Tudu. Nossa, é forte, mano? Não, eu vou ver. Não, eu vou ver. Não, eu vou deixar do não, do outro. Vai. Vem, vem, vem. Vem pra casa, não me leva a voz de bagunça na casa inteira. Nossa, que delícia. Nossa, que delícia. Essa tinha que ser a tão vingada. Você devia ter falado. Eu não vou me atar desse jeito aqui. Você devia ter falado. Tem que ser a bolinha da Trump isso aí, velho. Vai, eu quero tomar. Vai, vai, vai. Deixa eu limpar aqui, pera aí. Não, não, não. Tem que tomar, eu vou tomar. Um, três, dois, um. Toma, velho. Vai, engole. Engole, engole. Tem que engolir. Tem que engolir. Vai. Mano, olha o tanto, não para. Mano, não para. Viado, limpa tudo sem, viado. Deixa eu limpar aqui a câmera. Vai. Delphi, segura. Pera aí, pera aí. Mano, sabe por que eu fico pensando que o bagulho nunca para de sair coca? Porque é muita pressão. Quando você faz isso, você coloca a pressão pra dentro. E como a coca tem gás, mano, ela nunca vai parar. Eu tô tomando coca na VAP, mano. Olha aqui, Dani. Mano, deu certo. Batei, vai. Ele pede mais. Isso, faixeira. Vai, vai, vai. Engole tudo. Não para, não para. Mano, deu. Ah, pega. Vai, Dani. Não, já falei pra você? Já falei pra mim? Eu já fiz, toma. Você faz assim e aperta. Mas não joga no corpo, joga na boca. Vai. Propão de pira. Mal, tem que fazer isso várias vezes ou não? Não, eu acho que já fiz. Já vai ter isso aí. Propão de pira, dá nos olhos já. Pera, vai. Ah, que legal. Mano, é muita coca. Galo, é muita coca. É muita coca, é muita pressão. Pra você ver que não é mentira. Você fez uma gabiarra? É, eu e Renato aqui, né? Ó. Gabiarra não, aqui é a minha irmã. Toma, toma um pouquinho dessa coca. Juro, é novinha. Tá acabando a coca, Beto. O li tava cheio. Que é a pressão que formou, Léo? Não, tá dura a garrafinha. Toma um pouquinho pra você ver, Dani. Não, ligaram. Olha a boca agora. Tá novinha. A arminha tava limpinha. Ele só pegou água da piscina várias vezes. Mano, deixa eu mostrar pra rapaziada. Ô, ô, Té! Vem, vem, vem a arminha, já. Mano, eu queria fazer isso tirando, não sei. Tá ligado, mano? Cara, ó. Eu queria fazer com fanta pra ver se sai laranja. Eu acho que sai, hein, mano. Será? Acho que não. Eu acho que sai. Mano, de verdade mesmo, eu ia fazer esse vídeo. Mano, vocês iam ficar muito bravos. Eu ia fazer irritando vocês. Ah, com coca, gruda tudo, mano. Ô, meu chinelo já tá tudo grudando. Você ia morrer. Juro, eu ia chegar no 6 assim, ó. Aí eu falo, ah, eu acho que vou ser chato pra caramba. Eu acho que eu vou tentar fazer o experimento. Eu acho que vai dar certo. Se der certo, aí depois eu faço o irritando. Olha a pressão. Não, ela aqui. Não, olha a pressão que formou, velho. Não, mano, é muito. Mano, olha isso. E o bom, sabe? Que não precisa ficar fazendo assim toda hora, igual com água. Você é mais pressão do que água? Fica água. Não para de sair. Aí, não. Calma, ó, não para. Gui, vem e me deu certo, mano. Eu falei que você queria fazer esse bagulho. Ó, você tá todo arrumadinho? Não, não, não. Eu fiz com todo mundo, mas joga em mim pra você ver. Mano, passou um monte de fita, vai. Não, não, não. Acha a boca. Que da hora, mano. Mano, foi bom, velho. Que legal, mano. Juro. E a pressão dela... Só o cais na boca do Gui. Ó, Tio, gente, vem aqui, Tio. Tiago. Baby. Coca, mano. Deu certo? Deu, mano. Deu, mano. Mano, Deus caralho, viado. Joga em mim pra eu não sujar você. Eu já sujei todo mundo, cara. Mano, joga na minha boca, tá? Que da hora, mano. Deu certo, mano. Essa arminha tá vendendo de cense. Mano, eu compro isso aqui lá no Amazonas, mano. Comprou, velho. E eu queria acordar meus amigos lá no Amazonas. Deu certo e eu trouxe pra casa. Nossa, o cara colocou uma coca. Terminou todo o refil. Mano, deu certo, rapaziada, na experiência com a arminha de coca. Véi, se você tem outra ideia, mano, de colocar aqui nessa arminha, mano, foi, Ranta, alguma outra coisa, tá ligado? Deixa nos comentários aí, porque eu acho que ele rosquendo certinho e pegando pressão, mano, dá certo, tá ligado? Rapaziada, se liga, mano. O Renan acabou de acordar. Eu escutei a gritar. Mano, olha só, Renan. Juro. Funciona, velho. Vou ver até lá dentro. É mesma rosca. É mesma rosca. Por isso que eu queria fazer esse vídeo, mano. Ô, deu um trampo, porque ela não encaixava. Ficava saindo e a coca tava pesada. Aí o Renan passou um monte de fita e deu certo. Ó. Mano, ficou muito bom. E tipo, nessas bombadas que dá, ela espirra bastante? Ela pega pressão. Vamos ver. Mas com a coca, como ela é coca, mano, ela fica muito mais pressão. Ih, não para. E tem na mesma distância. Não, não para. Aí se eu quiser, vou bombando, vou bombando e vou... Vai jogando mais pressão. Só que se você mexer a coca também, ela faz gás e dá pressão. É melhor que nem precisa fazer. É só chacoalhar. É, é só chacoalhar. É melhor que a lavadora do boquinhos aqui. Mano, juro. Ó, joga na minha boca aqui. É, pode colocar. O... 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 Já jogou. Vai, ó. Vai! Aí acerta o buraco do nariz já. É bom para escovar o dente, né? Mano do céu. Ó, esse foi o melhor experimento que eu já fiz. Deve colocar mais coisa aqui. É, então, Renato, vamos colocar a fanta. Para ver se vai sair laranjinha certinho. Mas eu acho que vai dar certo, eu juro. Gente, deixe... Deixa aí nos comentários o que eu posso colocar aqui na arminha, mano. Para ver o que é roscavo, o que vocês querem ver. Eu achei muito da hora. E é isso, mano. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou e... Fui!